Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2346 De hoje Segunda-feira, 24 de junho de 2013 Vamos ao nosso chefe Concurso Lista tem mais de 24 mil oportunidades Especial Copa das Confederações O Uruguai é o adversário do Brasil na cena Pediatria, Oncologia, Anestesiologia São áreas com deficiência Programa de Saúde será lançado amanhã Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias Sete Eu fui Chico e com a piadinha do dia Hoje tem selo número 2 A promoção Vai na fé e aproveita essas jornais de promoções Terço missionário O jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo mais no jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Eu sempre sonhei com um marido bonito Alto Inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou a Pique Ultra Clorogel O primeiro clorengel Que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente Limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Placar de pelo O cara está visitando um casal de amigos Quando uma chuva terrível começou a cair Solícito, o casal comidou ao amigo Para passar a noite ali O cara ficou sem jeito Mas, onde eu vou dormir? Olha, nossa casa é pequena Disse o marido Mas nós não podemos deixar você sair Nesse deslumbre Você pode dormir com a gente Na nossa cama E foram dormir De madrugada, a mulher se ofereceu Toda para o sujeito Vem cá, vem O que é isso? Sussurrou o cara Seu marido está dormindo ao seu lado Ele dorme pesado Ele dorme pesado Não acorda de jeito nenhum Quer ver? Arranca um pentelho do bumbum dele O cara arrancou um pentelho da bunda do marido Que nem se mexeu Ele então mandou ver a mulher Uma hora depois a mulher se chegou de novo Cheia de amor Que é isso? Isso é para ficar com sorte Sussurrou Ela se preocupou Porque meu marido não acorda De jeito nenhum O cara então arrancou outro pentelho da bunda do marido Que nem esboçou a reação E assim foi a noite inteira Arrancava um pentelho da bunda do marido O marido não se mexia Ele cal na mulher Na oitava vez que isso ia acontecer O marido se virou para o cara e falou Aí meu irmão Quer comer a mulher? Quer comer a minha mulher? Pode comer que eu não ligo Mas para de usar a minha bunda como placar As notícias por favor E agora no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Pediatria, Oncologia e Anestesiologia São áreas com deficiência Programa de saúde será lançado amanhã Brasileirinhos protestaram ontem Pedindo o fim da corrupção E investimentos em saúde e educação No Rio Manifestação foi no aterro do Flamengo Contratação de profissionais estrangeiros Um dos pontos polêmicos Do pronunciamento de Dilma Rousseff Ainda está em estudo E faz parte do programa Mais Médicos Que será apresentado pelo governo Terça-feira E prevê investimento de 100 milhões de reais Para a abertura de 4 mil vagas De residência médica Multidão marchou Até a porta do prédio do governador Proteste na orla Chega a casa de Cabral E pede fim da PEC 37 Penho faz passeata E entrega paz entre os manifestantes Polícia recebe novas bombas Com o dobro da potência permitida Pesquisa Pesquisa 57% acham que policiais Agiram com muita violência Todas essas notícias aqui lidas Estão entre as páginas 3 e 10 Do seu jornal do dia Na página 20 Na Sessão Economia Concursos Lista tem mais de 24 mil oportunidades Vagas são para níveis técnico Médio e superior Veja como se inscrever Na página 20 Na Sessão Economia Na página 12 Na coluna de Fernando Molica Governo banca Gasto para subsidiar Bilhete único Chegou a 336 milhões de reais Em 2012 Empresas lucram Na página 22 Na Sessão Economia Caixa faz leilão de joias Pela internet Com lances A partir de 61 reais Na página 8 Na coluna de Léo Dias No caderno de AD Contrato pré-nupcial Noiva grávida de Adriano Abre mão de Benzo Imperador Na página 7 No caderno de AD Michel Teló Dubla cantor Em filme da franquia Monstros S.A. No caderno ataque Especial Copa das Confederações Uruguai É o adversário do Brasil Na Sene Celeste Venceu por 8 a 0 Taiti Enfrenta a seleção de Neymar Quarta-feira Atacante E Fred São os goleadores de Felipão Neymar 6 gols com o Felipão E inclusive O Brasil E a Espanha Que já estava classificada Derrotou a Nigéria Por 3 a 0 Se vingando Da derrota Sofrida em 98 Né É isso E agora As notícias do site O Fuxico A Fazenda Mulher filé Rejeitada Em formação de equipe Mas Ganha vantagens O reality de famosos Começou em sua Sexta edição Na TV Na noite de ontem Domingo Dia 23 Estreou o programa Fazenda 6 A Rede Record E depois de anunciar Os participantes Brito Júnior Comandou o programa Ao vivo Direto de Itu No interior de São Paulo Já na primeira noite Do reality Os artistas Dormiram no celeiro Sem as facilidades Da casa principal Os participantes Se integraram Sambaram E aproveitaram Para conversar Bastante Sobre as regras Do programa E sobre as edições Anteriores Que eles assistiram Pela TV A maior dificuldade Foi o banho frio Que nem todos Resolveram encarar Rita Cadillac Cozinhou E Ivo Meires Batucou no bumbum Da Ixacrete Logo na manhã No dia seguinte Os participantes Enfrentaram Uma dura prova De aventura Com muitos obstáculos E grande dificuldade física A prova serviu Para que os três primeiros Colocados Fossem classificados Como cabeças De suas futuras equipes Os três primeiros Foram O modelo Beto Malvacine Em segundo Foi Sheila Carvalho E em terceiro Foi Márcio Duarte O irmão do Vavá É Do cara a metade O Márcio Que foi do grupo Desejo Depois Passou para o grupo Cara a metade Já ao vivo No palco Os participantes Foram divididos Em três equipes E cada um Escolhia seus colegas Para integrar seus times Na equipe A Vestruz O cabeça do grupo Beto Malvacine Se atrapalhou Mas ele Tinha escolhido Ele tinha escolhido A André Surache Mas acabou se enganando E estava olhando Para Aiane Pensando Errando o nome Mas acabou Mudando De última hora E mudou Para Aiane E Stencoff E a ex-Paniquete Chamou Matheus Verdelho Já o skatista Quis a Rita Cadillac Na turma E por fim A ex-Paniquete Completou a equipe Com o jovem Iud Na equipe Com ele O Sheila Carvalho Como cabeça Escolheu Marcos Oliver Que por sua vez Chamou a cantora Lu E ela pediu Paulo Nunes No grupo O jogador Completou a equipe Com André Surache Na equipe Ovelha Marcos Duarte Foi o cabeça E escolheu Denise Rocha Para a turma Essa por sinal Quis e Meirelles Ex-Presidente Andangueira E ex-integrante Do Funk Em Lata Já o sambista Chamou Barba E a filha De Monique Evans Nem precisou escolher Pois o grupo Tinha de ser completado Por um homem E Gominho Era o único Que restava Portanto Ele completou a equipe A mulher filé Sobrou na escolha Das equipes E Brito Bateu na tecla De sua rejeição Prometendo que Algo aconteceria Participante Quando os peões Subiram para a sede O apresentador Anunciou que a Funkista Ia classificá-la Para a segunda prova Do dia seguinte Tendo o privilégio De não precisar Executar a primeira Classificatória Brito anunciou Uma grande novidade Para o IED De este ano O vencedor Da primeira prova Que acontecerá Amanhã Segunda-feira Dia 23 Se classificará Direto Para a grande Final do programa E não passará Por nenhuma eliminação Até o fim Ó que bacana Saiba quem são os artistas Que estão em A Fazenda 6 Da Record O reality de famosos Começou em sua Sexta edição Na TV Hoje Ontem domingo Dia 23 Começou o reality A Fazenda 6 Da Rede Record E Brito Junior Anunciou os 16 Participantes selecionados Confeitos escolhidos Rita Cadillac Ex-Chacrete Ícone dos anos 80 E Rita É uma mulher Que não tem vergonha De falar a verdade E se orgulha De ser a primeira famosa A fazer shows sensuais Em lugares como O Garinto de Serra Pelada E o antigo presídio Do Carandil Rita Estrela ganhando O prêmio de A Fazenda Para fazer Um pé de meia Minha relação Com dinheiro é péssima Foi o que disse Rita Sheila Carvalho Ex-Dançaína do grupo El-Chan E recordista de capas Da Playboy Revista que estampou Cinco vezes Sheila foi também Eleita três vezes consecutiva A mulher mais sexy Do mundo Pela revista VIP Hoje em dia É apresentadora De TV Na Record Da Bahia E dona de casa Dedicada O programa Chama-se Bom Demais Na Fazenda Acredita Que o maior obstáculo Vai ser conviver Com pessoas arrogantes Ivo Meirelles Ex-líder do grupo Funk em lata Que explodiu Na década de 90 Com o hit Não é mole não Aquele Não é mole não Não é mole não Até recentemente Ivo era presidente Da escola de samba Estação primeira de Mangueira Cargo do qual Se afastou meses atrás Sobre a participação Na Fazenda Ele não tem receio Seria legal Encontrar um desafeto No programa Só pra ver a reação Cara Márcio Duarte Cantor do grupo De pagode Cara Metade Ao lado do irmão Vavá Que participou Da última temporada Da Fazenda Márcio é bem humorado Daqueles que perdem Um amigo Mas não perdem A piada Ele está solteiro E vai para a Fazenda Com intenções Bem diferentes E seus irmãos Ele quer saber de diversão Ex-bancaio Sua principal razão Para participar do programa É a Iônica O dinheiro faz de mim Yudi Tamashiro Apresentador de TV E ícone team Yudi já comandou Bandinho e companhia E o cantando no SPT Ambos na emissão de distribuição Ele é também cantor E dançarino E sua atual aposta Na carreira musical Sobre a participação No programa Duas coisas o preocupam Ele não gosta de animais E não sabe fazer Nenhuma tarefa doméstica Que pi Como diria o Paulo Nobre Da Rádio Fluminense FM Da Rádio Fluminense M Mito Da Rádio Fluminense M 540 Que pi Marcos Oliver Ícone culto Do quadro Teste de Videlidade Do TV na TV Antigo programa João Kleber Na Rede TV Aqui Boa noite Oliver já posou Nú na GM Magazine Fez fim pornô E atualmente Busca emplacar Sua carreira de ator Quanto a participação Na fazenda Ele é confiante Nada vai me fazer Sair do programa Porque quem me ama Sabe que esse é o meu sonho E eu não vou perder Essa oportunidade Iane de Simone Conhecida como Mulher Filé Mais conhecida como Mulher Filé Iane começou a carreira Como dançarina Do fenômeno do funk Carioca Mister Catra Recentemente A dançarina Que inclusive É da minha área Da penha circular Emagreceu Doze quilos Após um ganho De peso Inesperado Que estava Atrapalhando Sua carreira Inclusive Ela estava Ionizando Dizendo que Mulher Filé Viu mulher Picanha Sobre a participação Na fazenda Filé tem um receio As provas De existência Podem ser Um grande Obstáculo Para Barba Evans Modelo e filhos Munique Evans Que participou Da fazenda No passado É acostumada Quer dizer Ano retrasado Munique Evans Participou De duas edições Da fazenda Em 2010 E em 2011 2010 Saiu logo no começo 2011 foi vice campeã Perdendo com a Jona Machado A filha de Munique Evans A Barba É acostumada A lidar com os holofotes Desde criança Recentemente Barba Que já foi capa Da Pele Boy Esse trilão Ensaio fotográfico Bem comportado Ao lado da mãe Em celebração Ao dia das mães Sobre sua participação No programa Ela é direta Quero ganhar Todos os prêmios possíveis E claro O prêmio principal Inclusive Se eu não me engano Ela Foi a primeira Não Foi uma das Inclusive Foi bebê de proveta Da Munique Evans Se eu não me engano Gominho Filho orgulhoso De Bangu Subúbio do Rio de Janeiro Gominho Adora aparecer em fotos Ao lado das celebridades Que são também Seu santo infeliz Já apresentou Programa sobre Famoso na Band Que é o muito mais Ao lado da Galisteu E da Rita Batista E em sua bio Do Twitter Se declara Filhinho da mamãe Amigo de Ivete Amor da Galisteu E afiliado de Preta Sobre a participação No programa Ele tem apenas Um receio Não me do bem com bicho Mas sempre tem a primeira vez Então tá né Luiz Kevano Vencedor entre 2 mil concorrências De concurso Que escolheu Uma nova intérprete Para a banda Do Domingão do Faustão Luiz Kevano Não tardou Em mostrar ao Brasil A personalidade Forte e impulsiva E foi demitido Do programa Duas semanas Após a sua estreia Devido a exigências Inesperadas Como por exemplo Um camarim Exclusivo Na Rede Globo Quanto a sua participação Na fazenda Ela tem uma consideração Especial Quero evoluir Ao trauma De programas De televisão Juro Matheus Verde DJ Modelo Empresário Ex-marido Da Hispanic Cat Dani Bolina Que participou Do programa Em 2011 Matheus adora Lançar tendências De se apresentar Como ícone fashion Ele é seguido Nas redes sociais Por milhares de meninos Que adoram copiar Seus looks Tatuagens E piercings E por meninos Que amam Seu corpo E sua beleza A participação Dele na fazenda Promete Sou impulsivo Quando bebo Um pouco Além da conta Andra Surache A segunda colocada Do Miss Bumbum 2012 É também na moradeira Sumida E conhecida Por seus aferros Com famosos Como o jogador Cristiano Ronaldo E o herdeiro De Aque Batista Thor Recentemente A modelo Foi flagrada Aos beijos Com uma das maiores Promessas do sertanejo Atual Rafael Machado Participar do programa Para ela É uma oportunidade Única De mostrar ao Brasil Quem realmente Sou Inclusive Ela é mãe Ela já é mãe Aiane Steinkoff Aiane É a hispaniquete Deseja se lançar Como atriz Após a participação Na fazenda Hoje em dia Ela tem investido Na carreira de DJ E aposta em atuações Contra os mínimos Atrás dos picados A modelo Se acha cativante E quer conquistar o Brasil Em sua participação No programa Beto Malvacine Modelo internacional Beto é ex-militar E se considera Pal para toda a obra Devido a carreira No quartel Seu trabalho mais recente É um ensaio Para a revista Júnior Clicado pelo fotógrafo Internacional de Moda Lúcio Luna Quando questionado Sobre por que Participar da Fazenda Ele não titubeia Quero ganhar o prêmio Denise Rocha Também conhecida Como foi a conta CPI Ela é advogada E ficou famosa Devido ao vazamento De forças comprometedoras Além de uma sex tape Na época Em que era uma das testemunhas De uma comissão Parlamentar de inquérito Na Câmara dos Deputados No carnaval de 2013 Denise foi muda Numa cidade independente Para o Miguel E protagonizou um episódio Pintoresco Quando viu o hit Nas redes sociais Ao declarar Que havia parcelado Em muitas vezes A fantasia De 30 mil reais E o último participante Paulo Nunes Ex-jogador de futebol Bicampeão brasileiro E bicampeão Na Libertadores da América Paulo Nunes Tinha irreverência Como sua grande marca Em campo Ele jogou no Flamengo Jogou no Grêmio Jogou no Palmeiras Hoje em dia Tem negócios diversos Como um centro de treinamento Para jovens talentos Investimento em artistas Do Arrocha E do Sertanejo No programa Ele deve passar Por algumas dificuldades Não admiro nada Na vida do campo E acordar cedo Pode ser um grande obstáculo Foi o que disse O ex-jogador E empresário Paulo Nunes Muito obrigado Eu acompanhei pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2346 De hoje Segunda-feira 24 de junho de 2013 Fica por aqui Fui O Jornal André Mourinho Fica por aqui 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 Fica por aqui